A dívida, ela é um contrato, né? Então, ela é um contrato dessa energia financeira, que ela tem a ver com a energia do dinheiro, a energia financeira, mais uma vez, o universo não entende o que é o dinheiro. Isso é uma coisa material nossa. O que o universo entende é a abundância. A energia da abundância de recursos, comece a pensar nisso, gente, a abundância de recursos, é a mesma energia, ou energia similar, ou quando a gente mexe com isso, a gente mexe com a energia da abundância, como a energia sexual, que é a energia da criação. Então, que é, pra quem quer linkar com chakras, que é o básico e o sexual, tá? São os dois locais onde a gente faz a ligação dessas energias com a terra e manifesta ou não essas coisas. Quando a gente tem um contrato de pobreza, ou um contrato de dívida, o que é a dívida? É um contrato que eu preciso pagar alguém, ou seja, eu estou devendo pra alguém. Então, eu preciso repassar essa energia para alguém, tá? Eu estou. E aí ... Amém. Amém.